Em uma partida em cena de futebol, subiu 16 entre colegiais do Japão e o que parece ser a Alemanha, a partida foi para a prorrogação. E o Japão recebe um livre fora da área e a Aoyama, ou a Yoyama, é o homem principal da equipe. Pontuações? Tá ótimo. A galera enlouquece e os japoneses e os jogadores saltam pra comemorar, mas a Aoyama evita cada um. Vendo de longe, você vê a Aoyama, que parece ser um jogador extremamente habilidoso e talentoso, mas ele também é um grande germofóbico, um maníaco por limpeza. Ele quer ser um ambiente limpo, e por limpo eu quero dizer nem mesmo um grão de poeira ao redor dele, parecendo a sua mãe aí quando passa panando no chão. E quando não faz parte das equipes nacionais, Aoyama é na verdade um aluno normal do colégio Fujimi, uma escola do ensino médio. Ele também faz parte do time de futebol daquela escola, e sim, ele ainda é um germofóbico como sempre. Assento de classe, quadros negros, janelas, assentos sanitários, o nome dele, Aoyama vai limpar tudo. Na escola, Aoyama é bastante popular considerando a sua nacionalidade. Toda a sua equipe e as garotas se reúnem pra ele toda vez que ele se dirige para o treino. Ao contrário de um jogador normal, Aoyama vai direto pra prática. Ele começa sua prática em seus 20 minutos de rotina de lavar as mãos. E então, só então, ele começa a praticar do lado dos seus companheiros de equipe. Enquanto todos na equipe são muito tranquilos e adoram Aoyama por escolher a sua escola, sim, eles amam simplesmente por isso também. Seu companheiro de equipe, Kaoru Zeizen, não é tão acolhedor com o cara. Ele pensa, obviamente, que ter um jogador que passe 20 minutos antes do jogo limpando a bola não é de muita ajuda. Mesmo que o treinador, Miwa, esteja bastante confiante nas habilidades da Aoyama, Kaoru pensa que a equipe está em desvantagem com a Aoyama lá. E ele tá certo, pra ser honesto. Aoyama não disputa por desarmes, ele não faz toque físico, e seu futebol carece de todas as boas características do jogo. Após a prática e o treino, Kaoru volta pra sala do clube pra encontrar uma garota estranha tentando invadir. Ela rapidamente foge depois de vê-la. Aoyama, então, olha pra sede do clube e vê uma garota saindo. Ele ficou pra trás depois do treino pra limpar completamente cada bola, pra que no dia seguinte estivessem limpas, pra que ele não se incomodasse com a falta da higiene. Aoyama é estranha, você não acha? Mas estranha que eu aqui não começar nesse vídeo direito. Então, se você tá aqui... Oi, prazer, eu sou o Gojo. E você tá no meu canal, se você curtiu aí, você deixa seu like e se inscreve aqui, fechou? No dia seguinte, os alunos de Oshigami Minami High School chegam pra jogar um amistoso contra os alunos do ensino médio da Fujimi. O capitão da sua equipe, Takeshi, é um jogador de futebol extremamente apaixonado pelo esporte, e vale mencionar que é realmente um fã estranho da Aoyama. Ele tentou e ainda tenta convencer o Aoyama a ingressar à sua escola. Mas o Aoyama rejeita a oferta, pois acha que há algo de especial na escola em que ele está atualmente. Takeshi tenta flexionar seu abdômen por algum motivo, provavelmente pensando que vai atrair a Aoyama dessa forma. Mas a Aoyama não gosta de homens, ou de mulheres, pra ser honesto, mas ele só gosta de limpeza. E tendo sido rejeitado várias vezes agora, Takeshi decide que vai provar uma coisa a Aoyama, ao derrotar o seu time no qual ele faz parte. A partida estava finalmente esquentando, e nos primeiros minutos, a escola Fujimi já estava abaixo por um gol da escola de Takeshi. E Takeshi marca novamente, flexionando seu abdômen. Mas uma vez que a Aoyama pega a bola, todo o cenário muda completamente em segundos. Ele marca dois gols, evitando totalmente ser tocado pros adversários. O tipo de habilidade que até Messi e CR7 sonham em ter. A Aoyama conseguiu tudo, a habilidade, a evasão e o arremesso. Na metade do tempo, a escola Fujimi marca dois pra cima da escola do Takeshi. A equipe da Oshigami Minami muda de tática no segundo tempo, já que apenas a Aoyama é um bom jogador na equipe. Tudo o que eles tinham que fazer era impedido de pegar a bola. E o plano deles funciona surpreendentemente bem. E Takeshi marca mais dois gols. Mesmo com metade dos adversários focados em Aoyama, o resto da equipe Fujimi não conseguiu marcar. Kaoru até erra a bola e sente uma vergonha ao chamar Aoyama de lá caio de ultime, sendo que não consegue nem marcar um gol direito. Pra piorar, começa a chover e o chão fica enlamentado e sujo. Aoyama não suporta isso. Na verdade, ele não consegue nem se mexer. Takeshi e seus homens estavam em vantagem. E a liderança agora se torna de 3x2 em nome da Oshigami Minami High School. Kaoru vai lá checar se Aoyama está curado, mas sinceramente ele só não quer ficar sujo mesmo. Roupas limpas e brilhantes é o que ele deseja. Os últimos 5 minutos do jogo finalmente chegaram. E se eles não fizerem nada agora, o jogo certamente vai dar ruim. Surpreendentemente e estranho pro seu personagem, Aoyama não se importa com a sujeira ao seu redor e ataca com tudo. E tudo isso porque algo que ele mais odeia do que germes é estar perdendo. E no final, o jogo termina 6x2. Eles terminam marcando incríveis 4 gols nos últimos 5 minutos. Agora isso parece mais uma defesa ruim do que as habilidades da Aoyama mesmo. Tanto o drama acontece nos últimos 5 minutos, mas ainda no final, Aoyama evita todos que tentam comemorar com ele. A garota que estava tentando entrar no vestiário do time de futebol se transforma pra ser a Mokaguto. Uma amiga de infância de Aoyama que tem sérios problemas de confiança. Ela se acha muito inferior, como se não fosse ninguém. E como Aoyama era um ícone literal da escola, então não havia como ele se lembrar dela ou se importar com a sua presença. Ela, no entanto, não consegue esquecer o dia em que os dois se conheceram e como sua vida mudou depois disso. Como sempre, depois que os meninos saem, a mudança do quarto acontece. E Aoyama começa a sua limpeza. Esse cara literalmente é obcecado em manter as coisas arrumadas e limpas. Só que dessa vez, porém, Moka está espionando ele. Quando os meninos voltam do treino, não só o quarto tá limpo, como sempre, como todas as roupas são limpas, dobradas e ajustadas. Aoyama com certeza não fez isso, né? Pois ele preferia morrer do que tocar nas roupas das outras pessoas por aí. Bom, mas todo mundo decide ignorar a coisa toda. Mas a mesma coisa acontece não uma vez, não duas, mas sete vezes. Durante toda a semana. Como nenhuma outra pessoa é tão obcecada por limpeza quanto a Aoyama, suspeitam dele ali. Porém, ele afirmando que claramente não foi ele quem fez isso, os caras simplesmente decidem que deve ser uma lafada. Sim, esses caras são alunos do ensino médio. E bem educados ainda, né? Pelo jeito. Na verdade, acontece que Mako estava limpando o quarto e fazendo todas as tarefas pra que Aoyama pudesse se concentrar no jogo. Quando ela é pega, a equipe nem se sente constrangida ou sem privacidade. Eles apenas agradecem e pedem pra ela que ajude a equipe a limpar também a partir de agora. Só que oficialmente, Mako também descobre que Aoyama não havia esquecido dela também. E isso deixa extremamente feliz e determinada a ajudar a equipe, de qualquer maneira que puder. Um dia, quando Aoyama não está perto, um dos seus companheiros de equipe, Jin Tsukamoto, o nerd da classe, dá um cheiro nas toalhas do Aoyama. O cheiro é tão bom que ele não consegue nem explicar. Como adolescente nervoso que ele é, ele rapidamente publica os detalhes no seu Twitter. E se as garotas ou garotos fãs do Aoyama não estivessem loucos por ele ainda, eles certamente estão loucos agora. A próxima partida de treino da equipe está repleta de alunos de toda a escola, amantes, odiadores e espectadores em geral. Todo mundo está lá. E mesmo com uma clave nas suas costas, Mako não pode fazer muito para evitar que a multidão salte para o campo para tentar agarrar a Aoyama e as suas toalhas. Isso aí, mano. O Karo, frustrado, repreende a todos e diz para sair do campo e deixá-los jogar. Sua família é muito rica e os outros não querem mexer com ele, pois ele poderia facilmente tirar todo mundo da escola. E estou dizendo isso para que vocês não achem que Karo é o tipo de valentão. Sua família é só influente. E tem uma diferença aí. Mais tarde naquela noite, Karo está sozinho no vestiário do clube. E se perguntam o que há de tão especial sobre as toalhas da Aoyama. Ele fica com raiva ao pensar que todos os seus companheiros de equipe sentiram o cheiro e o perfume da Aoyama. Mesmo sem a Aoyama saber nada sobre isso. Isso aqui está ficando um pouquinho desconfortável para mim já. Só que então o vento forte sopra e a toalha quase cai no armário da Aoyama. Mas Karo salva a toalha de cair no chão. Curioso, ele se esgueira e dá uma cheiradinha. O vento muda, seus olhos se aquecem e a vida parece um pouco mais brilhante. E como os anúncios de comercial de perfume, a toalha do Aoyama lembra a nostalgia de Karo, a sua infância e a sua mãe. De repente, Aoyama entra para limpar a sala e percebe seu companheiro de equipe numa situação mais estranha do que o comum. Ele ignora enquanto Karo tenta se explicar. Ele simplesmente diz ao rapaz para queimar a toalha. E essa cena com certeza me deixou traumatizado. O próximo jogo chega e esse é realmente um jogo importante para a escola secundária da academia atacada. É o primeiro jogo da liga real que eles estavam participando. Isso significava muito e eles não podiam perder. Não importa o que. Infelizmente para eles, a outra escola também queria muito ganhar. E nem todo mundo gosta de jogar de acordo com as regras. Percebendo que o principal jogador dos oponentes é um germofóbico maciço, eles bolam um plano um tanto quanto diferente aí para pegar o nosso Aoyama. No dia da partida, como esperado, Aoyama está limpando rigorosamente todos os cantos. Cada utensílio, cada garrafa e cada bola da escola. Quando de repente, uma menina pede sua ajuda para limpar algumas coisas. Aoyama concorda sem suspeitar de nada. A menina Kana acaba por ser a namorada do capitão do time adversário. Que o tranca no vestuário sujo do time adversário. Lá fora o jogo começa, a equipe da escola Fujimi é forçada a começar sem o Aoyama. E sim, como vocês previram, sem ele. O time é absolutamente patético e já tem 2x0 no primeiro tempo. E de volta ao vestiário, Aoyama tenta sair sem tocar em Kana. Mas ela está bloqueando a única saída. Em cima disso, ela começa a se despir. Na esperança de fazer uma situação pareça um ataque a ela se alguém aparecer. Ela toca a Aoyama no ombro. Mas ela recebe uma reação completamente ao contrário do que ela esperava. O cara cai no chão sem conseguir se mexer. E simplesmente isso. Não foi exatamente o que ela imaginou, né? Mas foi ainda melhor. Quando faltava meia hora de jogo, Mako de repente chega na sala com sua clava no ombro. Aparentemente, ela havia verificado cada quarto em todo o prédio da escola para encontrá-los. E se isso aí não é amor, eu nem sei mais o que é. Após ser resgatado, Aoyama vai para o campo 15 minutos depois, que rapidamente passa a marcar 4 gols. E também dá uma assistência para o Karu. O jogo termina 5x2 para a escola Fujimi, ganhando bastante confortavelmente no final. Não só Aoyama venceu a partida sozinho, mas também ele chegou 15 minutos depois de ser resgatado, só para limpar o vestiário sujo que estava trancado. Que homem, meus amigos, hein? Que homem! E na sua escola, todos sabem que Aoyama é um germofóbico e louco por limpeza. A coisa toda é meio casual, porque ele é famoso e todos sabem da sua situação. No entanto, há também outro aluno que é semelhante a ele e não muito famoso aí, mas é um germofóbico também. O nome dele é Narita. Ser um germofóbico traz muitas restrições em suas vidas, e ambos lidam com a coisa toda um pouco diferente demais. Enquanto Narita gosta de evitar confrontos e ficar abaixo, não deixando os outros saberem da sua situação, Aoyama é bastante aberto sobre isso. No entanto, eu não acho que isso é sua escolha, né? Pois praticamente todos os caras, garotas e até professores seguem Aoyama maniacamente. Narita também começa a perceber que Aoyama não é tão diferente de si mesmo, e ambos eram nerds enormes. Acontece que os dois jogam um jogo de RPG de aparência estranha, provavelmente um site ilegal, onde eles fazem tudo o que não podem fazer no mundo real. Como tocar em coisas aleatórias e ser totalmente sociável e amigável com todo mundo. Seu caráter dentro do jogo e a natureza fora do jogo são totalmente diferentes e é quase meio que assustador. Como esses homens seriam diferentes se mesmo um simples toque de outra pessoa não os paralisasse instantaneamente. Narita percebe isso e agora sabe que Aoyama não é tão diferente dele. No entanto, ele ainda acredita que a sua maneira de não revelar seu segredo, de ser um germofóbico, é ainda melhor pra se viver. E decide permanecer um germofóbico oculto pelo resto da sua vida escolar e ensino médio. Mas eu vou levantar uma questão pra vocês aí, mano. E quando Aoyama namorar, véi? Como é que vai funcionar essa situação aí, hein? Hum, será que a Mako tem chance? Sei não, hein? Os gols continuam chegando pra escola Fujimi, graças a Aoyama, e a popularidade do garoto é elevada a cada dia. Há toneladas e toneladas de fãs que se reúnem pra seus jogos, e ele também tem muitas líderes de torcida por algum motivo. Sem falar na Mako, que tá sempre a seu redor. No entanto, vocês aí sabem o que é mais assustador do que um jogo que vocês acabaram de ganhar? A escola Fujimi irá jogar contra a Fuzoku High School em seguida. A mesma escola onde Jin Tsukamoto costumava estudar antes mesmo de se transferir pra escola Fujimi. Agora, Jin, sendo um nerd, na verdade é a principal defesa da escalação da escola Fujimi. Ele realmente não tem muitas habilidades quando se trata do futebol. E é mais como um palhaço de classe, que tá lá pra levantar a moral do time mesmo. No entanto, ele tem uma habilidade especial que eu acho que nenhum do outro jogador tem, mano. Jin pode fazer malabarismo com a bola infinitamente com sua... Hum... Punda. Isso mesmo, mano. Sério, mano. Jin pode fazer malabarismo com a bola nas costas. Tipo, uma centena de vezes se você perguntar pra ele. Mas ele geralmente faz isso pelas risadas que tira de todo mundo. E não pela habilidade em si. A escola Minamida, no entanto, tem algumas lembranças muito ruins que Jin quer esquecer. Acontece que ele foi massivamente intimidado e odiado por sua natureza pateta pelo capitão do Minamida. Tanto que Jin não consegue se mexer quando se depara com o cara. Isso tem uma grande desvantagem no nosso time. Quando o jogo finalmente começa, a linha de defesa tá praticamente inútil com Ryu Kodamatsu no ataque. Ele a quebra várias vezes pra marcar gol após gol. Trazendo uma boa lição pra mim e pra vocês. Um homem não pode fazer tudo sozinho. Gojo Sam 2022. Anota isso aí. Com a defesa falhando, a Oyama não pode fazer nada pra evitar que a sua equipe fique pra trás. E a equipe da escola Fujimi tá com sorte que o apito do intervalo é soprado. Assim que o apito soa, Jin corre pro primeiro banheiro e se tranca em uma das cabines. Esperando que ele seja substituído e a equipe possa jogar melhor sem ele. No entanto, quando ele sai do banheiro por apenas um segundo, provavelmente porque o Ryu tava fedendo, ele descobre que a Oyama tava lá. O germofóbico foi limpando cada cabine do banheiro. Sério, mano. Alguém para esse homem aí, véi. E é isso aí, a parte 1, rapaziada. A parte 2 será lançada aí com a meta de 500 likes. Se você gostou do vídeo, certifique-se aí de clicar no botão de inscrito e curtir, mano. Um abraço do Gojozinho aqui. Um pouquinho mais tarde dessa vez, vai. E... Fui! Fui!